Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100,00 de bônus para apostar na KTO. Está esperando o quê? Link na descrição. E aí na outra ponta, no Flamengo, também foi alvo de discussão nas últimas semanas a questão do trabalho do Tite, né? A gente até recebeu o show semana passada aqui, Rubro Negro, que falou assim, cara, a questão não é nem propriamente o resultado, o Flamengo não está jogando bem, o futebol do Flamengo não tem sido agradável para a gente que tem assistido, foi assistido duro de ver. Quantas semanas? É, então. O que eu quero te perguntar objetivamente é o seguinte, o Tite assumiu esse time ano passado. Outubro. Em outubro. Já tem um tempo, alguns meses aí e tal, e o Tite sai do cenário de clube para ir para a seleção como indiscutivelmente o melhor técnico do futebol brasileiro, um cara que fez, por exemplo, o Corinthians de 2015 jogar muita bola, 16, o time já tinha caído, é bem verdade, ele vai para a seleção. Na seleção, ele foi defendido por muita gente da imprensa pelo ciclo, não propriamente pelo trabalho nas duas copas, mas olhando para o resultado e a segurança que o time tinha, principalmente na defesa, o pouco de gol que a seleção tomou nesses seis anos de trabalho e tal. E aí o Tite volta para o cenário de clube para pegar o Flamengo, que é o time de principal investimento no país, mas já há seis anos distante da realidade de clube. A pergunta que eu te faço é, o Tite ainda é o melhor técnico brasileiro, e o Tite, caso não, de repente o Dorival, ou seja, não sei, você acha que o fato de ele ficar seis anos afastado desse universo o atrapalha de alguma maneira no universo de clubes? Ele chegou em outubro com o time correndo risco de ficar fora da Libertadores. Sim. O objetivo dado para ele oficialmente, claro que ele queria ser campeão brasileiro, era classificar para a Libertadores. Ele classificou. Classificou. Depois a diretoria deu para ele a missão de ganhar o estadual. Ele ganhou. Sabe, eu acho que tem duas coisas aqui, eu acho que é uma coisa que é importante de tratar. A gente sempre foi um pouco desproporcional, a ponto de as pessoas que vêm do exterior, não sei se foi a Bel Ferreira quem disse recentemente, ou se foi outro técnico estrangeiro que falou que no Brasil a crítica ofende. A gente sempre foi um pouco assim. Mas eu acho que essa proliferação, essa morte dos jornais, a proliferação dos sites de influenciadores, dos canais de YouTube de influenciadores, que precisam de engajamento, está fazendo isso piorar. É desproporcional. Ah, mas o cara foi invadir o CT. Sim, mas quem tem condição de fazer uma análise mais fria, não faz. O torcedor foi. O torcedor, eu também não gosto dessa frase, o torcedor. O torcedor, essa entidade não existe, né? Tem vários tipos de torcedores. São vários torcedores, né? E vários tipos. Quando você fala assim, ah, mas em 2016, o Jorge Jesus teve a invasão do hotel lá em Guayaquil, depois de perder para o Emelec, e torcedores recebendo o Flamengo no Galeão, como foi dessa vez. E o Jorge Jesus dizia, isso não é amor. Isso não é amor. E a verdade, isso não é amor. Xingamento não é amor. Agressividade não é amor. Receber o cara para pressionar na entrada do ambiente de trabalho dele não é amor. Botar fogo no carro do Mendoza não é amor. Botar fogo no carro do Mendoza não é amor. E eu acho que, assim, isso está tudo muito desproporcional. Flamengo viveu uma crise na semana passada que não terminou, mas que teve um episódio no sábado que culmina com o time na liderança do Campeonato Brasileiro. No sábado à noite. Temporariamente, é. No sábado à noite. E ao final da rodada ele está em terceiro lugar. E o Tite falou, eu nunca ganhei títulos de maneira linear. Eu lembro de 2011, quando o Corinthians na décima rodada tinha sete pontos de vantagem e as pessoas diziam, já é campeão brasileiro. E na vigésima quinta foi jogar contra o São Paulo em crise, depois de protesto de torcida no CT. E o Tite barrou o chicão, colocou o Wallace de zagueiro, fechou a casinha, empatou 0x0 e terminou a rodada em quarto lugar. E dois meses depois ele foi campeão. Com aquele gol do Adriano. Gol do Adriano contra o Atlético. Aí foi campeão contra o Palmeiras no 0x0. Ah, essa é a verdade. Aí, o Flamengo, se você pegar, o Flamengo também tem uma série de títulos que não são lineais. Em 1980, o Flamengo perdeu no Botafogo da Paraíba na campanha do título brasileiro. Em 82, perdeu para o esporte. O Flamengo era campeão do mundo. Em 92, ficou seis jogos seguidos sem ganhar. O último deles era um 4x2 para o Vasco. Se fosse da maneira como está hoje, em vez da gente sustentar o trabalho do treinador, que você sabe que o Flamengo sempre contata o melhor técnico do mercado, e seis meses depois tem um dos piores da sua história. E isso não é culpa do técnico. Cara, deixa trabalhar até o final do ano. Eu concordo. E a balia. Eu concordo. O Guardiola era o melhor técnico do mercado em 2016 quando o Manchester City contratou. Ah, mas não é de instrução latina. 2016-2017, a primeira temporada do Guardiola no City, ele não ganhou nenhum título. Sim, sim. A impressão que dá do Flamengo, não sei se você concorda comigo, é que isso se intensificou a partir do momento que eles experimentaram ali por seis meses, talvez o maior futebol que a gente teve nos últimos 20, 15 anos no Brasil. O Flamengo sempre foi isso ou não? Felipe, a gente acabou de falar da história do Palmeiras, que jogou mal contra o Atlético Paranaense. Nós estamos falando de um time que perdeu do Atlético Paranaense, finalizando mais, finalizando no alvo mais vezes do que o Atlético Paranaense, finalizando no total mais vezes com o Atlético Paranaense, perdendo um pênalti e perdendo um jogo por 2x0 com mais posse de bola. O Palmeiras não jogou bem com o Atlético Paranaense, mas não foi uma doação desastrosa. Foram dois gols ocasionais. E nós estamos discutindo num time que está em primeiro lugar, com chance de ser o melhor da fase de grupos, pelas quinta vezes nos últimos seis anos, melhor da fase de grupos no geral, tem chance, se o Atlético não ganhar do Penharol. E a gente está discutindo isso, construindo uma crise não da proporção do Flamengo da semana passada, mas construindo um ambiente como se fosse um ambiente de derrota. O que aconteceu no São Paulo, com o Carpini. Sim. A gente está desproporcional. A gente que é imprensa? A gente e todo mundo. O ambiente do Brasil está desse jeito. Nesse nível de polarização, mas o fato de você precisar engajar dos formadores de opinião, eu detesto essa expressão, eu sei que quando eu dou uma opinião, alguém ouve minha opinião e incorpora a minha opinião à opinião dele. Claro, claro. Mas ele não pode usar a minha opinião como opinião dele. Pode, pode qualquer coisa. Pode, mas... A gente imagina que... O ideal não é esse, o ideal é que a pessoa pensa, reflita. Você pensa sobre aquilo e transforma aquilo em parte do que você pensa sobre aquele assunto. Claro, claro. Com a necessidade de engajamento, as pessoas gritam e engajam. Então fica esse ambiente cada vez mais polarizado. Mas tem uma outra questão. Eu entendo isso, eu concordo totalmente, mas eu não sei até que ponto, historicamente, esse time de 80 do Flamengo ou o time de 2011 do Corinthians, em termos de investimento, era tão acima dos outros como o Flamengo é hoje. eu acho que essa questão do investimento do Flamengo hoje ser tão mais alto também faz com que a opinião pública, seja do torcedor, seja da imprensa, tenha uma exigência maior para que esses títulos sejam feitos mais lineares. Quantos gols a nota de 100 reais fez no campeão de 2019? Não é? Mas então, mas isso tá, não tá? Não tem um pouco disso? O 5º jogador mais caro do Brasil em 80, é diferente a proporção, mas depois tem que dizer a mesma coisa, perdeu o Botafogo da Paraíba, mas foi campeão brasileiro. Eu não tô falando que você tem que ter, ah, então eu investi mais, então eu posso ser décimo lugar no campeonato, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que o trabalho precisa ter começo, meio e fim. Eu concordo, tá certo. A última vez que o Flamengo teve um técnico contratado em janeiro e que terminou o técnico do Flamengo em dezembro, foi em 2011. Nossa, é bichíssimo. Nem o Jorge Jesus, é porque ele chegou no meio do ano. O Jorge Jesus ficou mais de um ano, mas ficou de junho de um ano a julho do outro. O último técnico do Flamengo que ficou de janeiro a dezembro foi o Wanderlei do Shemburgo em 2011. Wanderlei do Shemburgo, velho, luxo. Então, cara, é disso que eu tô falando. Não se trata de não cobrar, mas assim, imagina você tá trabalhando aqui e o cara tá dizendo assim, pô, pergunte logo isso pra ele. Pergunte logo isso pra ele. O cara não tem ouvido jogando uma caça de ovo na sua cabeça. O cara é só ter um pouco de tranquilidade pra avaliar o trabalho. Não se trata de você dizer, o Flamengo está jogando mal. O Tite não está conseguindo fazer o Flamengo jogar bem neste momento. O Tite ganha um salário X e não consegue fazer o time jogar bem neste momento. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa é, no começo de maio, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, faltando dois jogos em casa pra fechar a fase de grupos de Libertadores, dizer, o Tite não combina com o Flamengo que tem que mandar ele embora. Claro, não. Entendeu? É outra coisa. Então, nem coloco isso em discussão. A pergunta que eu te fiz é, o Tite, hoje, é o melhor técnico brasileiro? É o melhor técnico brasileiro. Você acha que ele ainda é? Eu acho que é. Ele estudou para ser esse técnico, em teoria, em conhecimento. O Dorival Júnior estudou, o Matheus Silvestre, filho do Dorival, tem muito conhecimento tático hoje, porque foi se aperfeiçoar na Europa, mais do que o Dorival. O Dorival é um líder de grupo. O Matheus Silvestre é o tático da dupla. O cara que treina, né? Que treina. E a gente vai dizer assim, mas o filho dele não deveria trabalhar na comissão técnica dele. Em teoria, eu também concordo. meu filho não trabalha comigo, não trabalha não, na minha comissão técnica, digamos assim. Mas, o filho do Carlos Celotti é auxiliar dele, o irmão do Guardiola é empresário dele. Então, isso é uma praga que existe no futebol do mundo inteiro. Eu acho que ele é o mais bem preparado taticamente e não significa que ele vai ganhar tudo a partir disso por esse motivo. E eu acho que ele pode ter discussões sobre ser melhor ou ser pior do que o Cuca ou do que o Dorival em alguns momentos ou do que o Abel Ferreira ou do que o Jorge Jesus, mas ele estudou, ele tem a teoria estudada, dominada. Entendi. Daí a fazer com que o time jogue bem é um outro problema. O Klopp é um técnico extraordinário. Aquela lista caça-click da 442 coloca o Klopp em segundo lugar, né? E o Xabi Alonso em terceiro e o Antionote em quarto. Mas por que o Klopp está em segundo lugar? Eu acho o Klopp sensacional. Mas o que o Klopp fez nos últimos, desde que ganhou a Premier League de 2020 para ser colocado como o segundo melhor técnico do mundo a parte do Guardiola e o Antionote em quarto? É, não faz sentido. Mas o Klopp é sensacional, mas ele não conseguiu trabalhar tão bem em termos de títulos nos últimos três anos. Sim. E ele vai embora do Liverpool porque ele quer ir embora do Liverpool. Sim. Ah, mas nós não somos ingleses. Não, não somos ingleses, somos brasileiros. A gente pode ser um pouco melhor do que a gente é. A gente pode ser um pouco mais espanhol e um pouco menos brasileiro. Nesse aspecto.